A maioria dos filmes colocam aquele casal apaixonado em sua trama e até os mais durões soltam um leve suor pelos olhos. Não, de forma alguma, não pense em lágrimas, eu disse suor. Mas você sabe o que acontece com o seu corpo quando você está apaixonado? Os níveis de dopamina do seu cérebro aumentam e o nível de serotonina cai, o que te faz ter uma sensação extra de emoção ao ver o amado ou amada. Estudos afirmam que as concentrações químicas dos casais recém-apaixonados são parecidos com os de quem sofre de toque, o famoso transtorno obsessivo-compulsivo. Daí, pronto, é amor. Não tem mais discussão. Ah, mas o bom mesmo é ficar coladinho. Portanto, por mais durão que você se considere, aposto que quando o amor te pegar de jeito, não há corações que fiquem de pé. E isso você vai saber quando estiver amando. Será que isso já não está acontecendo? Vamos então a alguns sinais que comprovarão esse status de apaixonado. 6 provas de que você está babando de amor Pensamento único Você pensa nele ou nela o tempo todo? Ao acordar, a primeira coisa que faz é pegar o celular procurando uma mensagem e sorrir ao encontrar um bom dia te esperando? Ah, eu me identifico. Aí, pronto. Isso é amor, meu filho. Trilha romântica Vai lá, DJ. Solta uma música apaixonada e a gente começa a ouvir músicas românticas, seja de qualquer estilo, até as mais bregas possíveis. E mais do que isso, ainda pensa sobre a letra comparando com a história de vocês. O alerta é vermelho. Mensagens antigas Meu caro, se você lê mais de uma vez a mensagem e até sobe a conversa para ler de novo, o assunto é muito sério para o teu lado. E nesse caso, me convida para o casamento. Fixação Se você com frequência está falando dessa pessoa para seus amigos e família, fazendo planos, perguntando o que elas acham e ainda solta aquele sorriso ao falar dela, já não precisa falar nada, né? Pode até providenciar as alianças do compromisso, viu? Só saudade Ai, qualquer tempo é muito tempo longe da pessoa. Sim? Ah, meu amigo, não se preocupa, isso tem nome. Saudade Como dizia um grande poeta que eu não sei quem é, que inventou a saudade, não conhecia a distância. Sorriso Se pega rindo sem motivo aparente por lembrar de alguma coisa que fizeram juntos ou conversaram, meu amigo, esse sorriso é um grave sintoma de amor. E aí, é amor? Compartilha com a gente o resultado nos comentários, se é positivo ou negativo. Ah, e vê se me convida para o casamento também, que eu vou, hein? Tô doido para uma festinha mesmo, tirar a barriga da miséria. Mas festa mesmo eu vou fazer é quando você se inscrever no canal. Clica no joinha e compartilha com aquela gatinha ou aquele rapaz que você tanto admira. Acompanha fatos desconhecidos também pelo Facebook e Instagram. Um grande abraço para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!